Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui na casa da minha mãe e eu vou fazer um tour pelas plantas dela. Se o vídeo ficar muito longo eu vou dividir ele em algumas partes, tá bom? Então a gente já está aqui na sala e a gente vai começar mostrando as plantinhas que ela tem aqui na sala dela. Para quem acompanha o meu canal deve estar se lembrando também dessa mesinha de centro, né? Eu dei para ela, aí ela colocou aqui, esse paninho também fui eu que fiz para ela e aí ela colocou essa plantinha aqui, ó. Essa aqui é a peperoma e melancia. E ela está bem bonita, né? Está bem grandona. É, porque ela tem esse formato, ó. A gente pega assim, vê que é como se fosse uma fotografia de uma melancia, né? E ela está bem bonita, em casa também tem. Essa daqui ela pode ficar fora de casa e dentro de casa? Pode ficar fora de casa na sombra, no sol não pode. E dentro de casa ela pode ficar o tempo todo, no tempo todo. Só que com bastante claridade também. Faz tempo que você tem essa daqui? Faz tempo, desde o ano passado que eu tenho ela. Começo que eu comecei a cultivar plantas, é, mais ou menos entre fevereiro e março todo ano passado. Aí ela foi uma das primeiras que eu adquiri, né? Essa é muito bonita, essa planta aqui, ó. Ela tem o formatinho de uma melancia mesmo. Essa aqui é a costela de Adão. Grandona, né? Essa daí? Essa daqui eu já tinha ela mesmo antes de eu começar a cultivar plantas. Ela nasceu aqui no quintal. Eu não posso nem falar como é que ela veio parar aqui, porque ela começou, é, nascer e desenvolveu num outro lugar, num outro vaso. E aí eu tirei, plantei aqui e ela cresceu assim. É. E ela tem esse nome por causa dessas aberturas então, né? É. Hum, bonita essa. Olha essa aqui, mãe. Essa aqui é uma, é uma palmeira rafs. Essa aqui eu ganhei de uma amiga minha. Tem pouco tempo que eu ganhei ela. Ela tem uns 4 ou 5 meses, eu já ganhei ela assim, né? Mas eu tenho uma que eu comprei, que ela tá pequenininha, que é da mesma. É? É. Ela tá em outro lugar aqui, tá lá fora, né? Deixei ela lá fora. Bom, então essas são as três plantas, gente, que tem aqui na sala dela. Tem uma. E aqui também tem, ó, gente, o lírio da paz, tá vendo? É, não tem flor ainda, né? Porque não é época. Não, porque não é época, né? E ele foi plantado, é, uma mudinha, muito novinha. Aí ele tem que desenvolver todo o tamanho dele pra poder ele, e também o tempo. É mais assim, final da, do outono, primavera, que eles começam a florear. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aproveitando. A cadeira que meu irmão fez. Ele trabalha com palete. Aí ele fez essa cadeira aqui turbinada, ó. É bem grossa. Aí eu vou deixar pra vocês aí no canal também, no box de informações, o link do canal dele. Ele mostra um pouquinho de como ele faz, tá vendo? E é bem resistente essa cadeira, viu? É muito boa. E ele faz um trabalho muito bem feito, tá vendo? Então, tô aproveitando, mostrando as plantas da minha mãe aqui, e mostrando também o que ele faz. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a mesa na cozinha que ele fez pra ela. Beliche também. Ele fez uma beliche aqui também. Muito bacana. Se vocês quiserem ver no próximo vídeo eu mostro pra vocês, tá bom? Então, vamos continuar o tour aqui pelas plantas dela. Aí aqui na cozinha, gente, ó, tem essa planta aqui, ó. Como que é o nome dela, mãe? É uma jiboia. Ah, uma jiboia. E meu irmão fez esse quadrinho aqui, ó, e colocou a jiboia aqui. Na verdade, aí tem a jiboia e tem uma peperônia, né? Tem duas plantas aí. Essa daqui, ó, é uma peperônia. Essa é a jiboia e essa é a peperônia. Aí meu irmão arrumou esse quadrinho ali, ó, e colocou, tá vendo? E ficou bem bonito, né? Porque fica decorativo, ó. Tá aí uma ideia pra decorar na cozinha. E ficou assim, ó. Que lindo, tá vendo? E aqui na mesa, ela deixa essa daqui decorando. Qual que é o nome dessa, mãe? Essa é uma begonha. Ela tava com flor esses dias, só que já deu o tempo dela florir, né? E acabou as florzinhas. Ela tem umas florzinhas cor-de-rosa. Bem bonita, né? Aí aqui nós temos um bebê. No carrinho. Né, Gui? Gui. E esse pé aí? Hein? Aí aqui, gente, ó, tem uma mesa que chama Canto Alemão, que meu irmão fez também pra minha mãe. Tá vendo? Aí ali tem a plantinha, ó, decorando. Ali tem a plantinha no meio da mesa. E aqui ele fez essa mesa aqui pra ela, ó. Aqui também tem os bancos que ele fez, ó. Tá. Tá vendo? Ele mostra no canal como que ele faz. E essa mesa, assim, eles chamam de Canto Alemão, porque os bancos ficam ali no canto, tá vendo? Aí depois a minha mãe vai colocar a almofada, né, pra ficar bem confortável pra sentar. E fica bem bonito, né, gente? Ó. Olha embaixo como que é. Ó. Tá vendo? Muito bacana, né? Aí aqui, gente, ó onde tá o meu armário, ó. Que era o meu armário. Tá aqui na cozinha da minha mãe. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que meu irmão faz também, ó. Ele fez esse porta-temperos aqui pra ela. Tá vendo? Aí ele fez aqui em cima, ó, um coração, né, escrito Mãe, Te Amo. Ele foi no dia das mães do ano passado. Aí fica bem bonito, né, pra presentear, tá vendo? Ele faz tudo muito bem feitinho, gente. Dá, ó. Fica muito bonito. Aí aqui, gente, ó, tem esse relógio de parede que ele fez também, ó. Tá vendo? Parece uma tábua de cortar carne. É uma tábua, tá? Só que com relógio, né? E funciona esse relógio? Funciona, só precisa colocar a vida. Legal, ó, tá vendo? Muito bacana, né? Trabalho muito bem feito, ó. E ele faz por encomenda, né, mãe? Aqui, ó, tem esse suporte pra ovos que ele fez, tá vendo, ó? Coloca os ovos aqui dentro. Ó, esse daqui tava junto com o porta-temperos, mas aí eles fizeram umas mudanças aqui na cozinha e agora ficou aqui, tá vendo? Aí ele fez também, ó, um suporte pro micro-ondas. Tá vendo? Ficou bem legal. E aqui em cima tem uma planta, ó. Como que é o nome dessa, mãe? Essa é uma estera. É bem bonita essa, né? É. Ela é uma trepadeira. Ela só pode ficar dentro de casa ou ela fica... Não, ela pode ficar dentro de casa e fora, só aqui na sombra. Colocar ela no sol também não, senão queima as folhinhas. Então é isso aqui, ó, na cozinha tá assim, ó. E aqui tem mais o armário que era meu. Tá vendo? E na janela aqui, ó, ela tem essas duas plantinhas. É uma espadinha. Essa é a espada. É, a espadinha e a outra é uma violeta. E essa aqui é a violeta, ó. Eu tenho uma dessa em casa, né? Tem, tem duas. Bom, e por último, gente, as plantas que estão dentro de casa, ó, ela tem aqui as amiocuca dela. Tá vendo? Eu tenho uma em casa, né, que ela fez as mudas pra algum vaso que eu já mostrei pra vocês no canal. E aqui é a as amiocuca dela. E a as amiocuca é muito bonita, né? Ela tem um brilho, tá vendo? Muito legal as amiocuca. Eu achei que ela tinha mais, só que ela deu pras amigas dela, né? Ela fez os ramos, né? As mudas e deu pras amigas dela também. Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje, tá bom, gente? Eu vou continuar o tour nos próximos vídeos. Pra esse vídeo não ficar longo pra vocês. Barra! Tchau, tchau!